Número 430, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Senhor presidente, eu queria... Pela ordem, vereador, doutor Aldemir. Senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, homem. Quem elege é trabalho, é trabalho. Você se elege com trabalho e sem prometer o que não tem pra dar. O problema do político, infelizmente, é que 90% é tudo mentiroso. Não cumpre o que acorda. E quando se elege, dá uma banana pro eleitor e com seis meses antes da eleição aparece um caralimba pra pedir voto. Que vai se eleger como? Não se elege. Você tem que estar ali dando atenção à pessoa que lhe elegeu. A pessoa para com você na rua, lhe procura, não sei o que, papapá, papapá. Infelizmente, essa é a verdade, presidente. É a verdade. O senso crítico da população, ela tá crescendo. Eu concordo com você que a população tá ficando acordada, tá ficando acordada por esses oportunistas que de quatro em quatro anos, Copa do Mundo, aparece na porta de todo mundo, batendo no ombro e pedindo voto. E depois, se esquece quando são procurados por essas pessoas, faz de conta que não conhece. Faz de conta que eu me elege vereador e todo dia, cinco e meia da manhã, eu tô trabalhando. Porque quem me elege é essa turma que eu atendo. E se eu for médico, como os muitos que passaram por aqui, médicos que não se elegeram, sabe por quê? Escuta. Porque quando se elegeram, deixaram de atender o povão. Começaram a cobrar, esqueceram que iam precisar deles e que dor de barriga não dá todo dia. Então eu acho o seguinte, eu não me elejo com voto de Avenida Soares Lopes, de Avenida Lomanto Júnior. Quem me elege é ir nas casas de pessoas humildes que eu ando com a minha caderneta de casa em casa, de casa em casa, pedindo voto e dizendo, a única coisa que eu posso lhe ajudar é na saúde. Fazer um projeto pra sua rua e tudo mais. Mas eu não vou lhe prometer. Eu não vou fazer isso. Então nós temos que nos conscientizar de uma coisa. Eu não vou ficar zangado com alguém se a pessoa me disser, olha Emi, eu não posso fazer isso não. Eu estou lhe devindo um dinheiro, mas eu não vou poder lhe pagar não, eu só vou lhe poder pagar tal dia. Eu vou me zangar é quando o cara começa. Ó, semana que vem você vem. Aí você aparece, ih rapaz, aquele negócio seu, eu mandei ver. Tá chegando. Você cansa, cansa, gasta um chinelo e não resolve o problema. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Acho que temos que apertar os governantes. Temos, eu concordo. Eu concordo. Nós temos que mudar muita coisa. Agora, nós não vamos transformar esse município em um mandato, num município perfeito. Porque nós temos anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de coisas que podiam ter sido feitas, que não cabe a mim aqui querer imputar ninguém, mas que não foram feitas. Por exemplo, o governador Rui Costa tem 50 anos que fez uma ponte aqui. 50 e... Ele veio fazer um agora. Quer dizer, tantos governadores passaram, não fizeram. Ele foi e fez. Nós temos que bater palma pra ele, temos. Fez o Hospital Costa do Cacau, temos que bater palma, temos. Então, eu acho que nós não podemos. Essa é a minha visão. Eu não posso, eu não posso dizer... É aquela velha história. A gente precisa da pessoa a vida inteira. A vida inteira. Você faz 99 favores. É aquela história da mulher que vai na casa da vizinha e pede. Você tem sal aí, me arruma um pouquinho. Você tem não sei o que mesmo. No dia que a pessoa diz, olha, não tenho não, não presta. Ela esqueceu. Todas as vezes que foi servido. Eu não penso assim. Eu penso que nós temos que ser grato. Gratidão. Gratidão. É a maior virtude que o ser humano tem. É mais importante do que honestidade. O sujeito grato, ele não vai lhe roubar. Isso eu tenho certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Meguilo. O vereador, tem vereador que se elege, prometendo, andando. Todos nós, onde passa, promete alguma coisa, confiando que entra um prefeito e faça alguma coisa. Que o vereador é para fiscalizar. Eu estou aqui para fiscalizar. Eu tenho um mercado. O outro tem clínica. E todos nós chegamos lá, faz alguma coisa para o povo. Mas o povo sempre pede. Pede. O vereador, você prometeu isso? Não. Nós falamos que vai fazer, mas depende do prefeito. Se o prefeito não faz, é a gente passa vergonha. Que nem tem comunidade que eu não vou. Com vergonha que eu prometi alguma coisa, que ia pedir o prefeito para fazer. Até hoje não foi nada. O secretário, quem bota o secretário, é o prefeito. E quem tem clínica e quem tem mercado, conhece muita gente. E eu digo para você, todos nós, vereador, prometemos alguma coisa e lá não passa mais. Eu conheço a vida de todo mundo aqui dentro. Igualmente o pessoal sabe da minha. Então, o povo confiou na gente. E vai ter muito lugar que negro não vai andar mais, porque o povo está de olho aberto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, uma crise. Senhor presidente, eu peço pela ordem, rapidamente. Primeiro, para registrar, senhor presidente, a presença dos companheiros sindicalistas dos Correios, que estão nesta casa no dia de hoje, com certeza passaram aqui em alguns gabinetes, e que na sexta-feira acontecerá, inclusive a pedido de vossa excelência, votado aqui por nós, uma audiência pública, e aí eu quero aproveitar já para justificar de que, como eu também sou sindicalista, na sexta-feira eu estarei fora da cidade para uma atividade sindical, em reunião de todos os delegados sindicais do estado da Bahia, da minha categoria, mas eu não poderia deixar de, além de registrar a presença dos companheiros e companheiras que é a questão dos Correios, dizer de que é importante que esta casa faça, nesta audiência, senhor presidente, uma pequena resolução e que encaminhe essa resolução para os Correios nacionalmente, para o Congresso Nacional, para mostrar de que é um grande equívoco você querer diminuir e mais um instrumento de soberania da nossa nação, um instrumento estratégico de logística, de comunicação. E aí, senhor presidente, eu quero fazer aqui esse requerimento, e não vai ser necessário votar, é um requerimento que eu vou protocolar aqui à mesa, eu não consegui, em tempo hábil, entregar na secretaria, pedindo para a mesa, em especial à primeira secretaria, que em caráter de urgência, em caminho e para o executivo, os projetos de lei que nós votamos aqui, do reajuste dos servidores, dos agentes comunitários e de endemias, e a regulamentação do salva-vidas, para que a gente não caia nessa rotina que o executivo tem feito, de levar meses para poder sancionar os projetos. Então, pelo menos a gente fazer logo nossa parte, quero protocolar aqui à mesa este pedido de requerimento, para que faça o mais rápido possível este encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Aqui, vereador. Segundo secretário. Gabinete do vereador Nerval Nascimento Reis, requerimento 431-2019. A Câmara Municipal de Leó, no uso das suas atribuições legais, requer a mesa observada as formalidades regimentais, que seja encaminhado a ofício ao excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, Rui Costa dos Santos, para que o que se pede a seguir. Que tome providências urgentes, junto ao seu secretariado, para a demolição do galpão onde funcionava a sexta de íris, na Avenida Itabu, no município de Ilhéus. Em discussão, requerimento de número 431. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Declaro aberto o pequeno expediente. Boa aí, Bertão. Não dá para ver, não. Quem é o primeiro aí? Vereador Lucas Paiva, pelo tempo de 3 minutos. Parcela da comunidade presente, imprensa. Seu presidente, primeiro eu gostaria de registrar a presença do meu amigo empresário da banda Trio da Ruanda e futuro vereador de Ibicaraí, Leonardo Alves, famoso Dodô. Segundo o seu presidente, eu queria dizer que parabenizar, na verdade, o prefeito Mário Alexandre, isso aí está ruim, tem meses, e o governador do estado, Rui Costa, pela feira de saúde que trouxe para o município de Ilhéus. Alguns vereadores foram, presenciaram e usaram do que tinha. Eu trouxe do interior, vereador Paulo Mequilo, mais 200 pessoas. Não, não. O vereador pode, vossa excelência pode, por que não? Eu estou dizendo porque vossa excelência também pode. Trouxe mais de 200 pessoas para usar a estrutura que o governo do estado trouxe para o município de Ilhéus, através do pedido do nosso prefeito Mário Alexandre, da força política que ele tem. Ficou, se eu não me engano, o ônibus da de odonto mais de uma semana a serviço do município de Ilhéus aqui na Avenida Soares Lopes. Então, é isso, presidente. Eu encerro minha fala dizendo que a saúde de Ilhéus vai cada dia melhor. Muito obrigado. pelo tempo de três minutos, vereador Macri. Senhor presidente, eu quero, nesses três minutos, dar continuidade ao que eu falei pela ordem, no sentido, senhor presidente, que é muito preocupante a linha que tem caminhado o nosso país com o governo central, com o governo do atual presidente, Jair Bolsonaro. é interessante porque antes de ser eleito o presidente e os filhos diziam que era uma vergonha a questão de foro privilegiado. Aí, antes de tomar posse por conta da situação do Flávio Queiroz, então, o senador eleito filho do presidente pediu o uso do foro privilegiado antes mesmo de tomar posse. depois a gente vem aí essa sequência de desastres, de falas infelizes colocando o Brasil de joelhos diante dos Estados Unidos numa situação conflituosa com países estratégicos e aí a gente viu agora mais recentemente esta semana para ser mais exato de que os Estados Unidos a quem o presidente bate continência e fica de joelho vetar e dizer que Brasil não pode mandar carne bovina para os Estados Unidos in natura. E aí a gente viu que a promessa da defesa de o Brasil entrar na organização internacional do comércio também não vai. E a gente está vendo de que o Brasil está se colocando numa situação de subserviência em que tudo que nós lutamos para poder colocar o Brasil em lugar de destaque com o BRICS com o Fome Zero com o Bolsa Família com a escola com mais universidades com cursos técnicos a gente está vendo tudo isso ir por água abaixo e o pior os trabalhadores e trabalhadoras tinham mais emprego tinham direitos e não precisou mexer nos direitos para gerar emprego aí agora a gente teve uma reforma trabalhista que prejudicou altamente os trabalhadores agora uma reforma da Previdência que prejudica imensamente só que aí agora eles vão dizer que ainda não é o suficiente para gerar emprego e para tirar o país do buraco que o PT colocou aí agora tem que empurrar a reforma que já está sendo colocada e apontada que é a reforma tributária que a forma como eles vêm fazendo as reformas só atende a grande elite só atende aos banqueiros aos pequenos grupos que mandam e dominam o poder econômico no Brasil e aos poucos a gente está vendo como aquela uma senhora esculhambando xingando o presidente porque tinha traído os policiais ele nunca mentiu ele sempre disse ou vocês querem trabalho ou querem direitos o problema é que muita gente infelizmente foi levada ou engano foi levado a erro e a gente agora precisa unir forças independente de quem votou a favor e contra porque acima de tudo de fato tem um país que precisa ter a sua história preservada o seu nome preservado e tem um povo que precisa ter vida digna e vida em abundância pelo tempo de 3 minutos vereador Eribar Boa tarde Tchau